Oferecimento Nova Era, os melhores consoles nostálgicos e de última geração é aqui, link na descrição. Bem, beleza? Eu sou o Belgrano e estou aqui com mais um Game Debate. Desta vez com uma pergunta que tem muita gente se fazendo. Será que já vale a pena pegar um Nintendo Switch? O que a gente pode esperar deste console daqui pra frente? Pois é, normalmente a gente faz esse tipo de vídeo quando chega uma data especial, tipo o aniversário de um console novo, né? E o Switch ainda vai demorar alguns meses para fazer um ano de vida. Mas graças ao lançamento do Super Mario Odyssey, tem muita gente fazendo essa pergunta, inclusive pra mim, nas lives aí que eu estou fazendo direto. Galera, Belgrano, vale a pena agora pegar o Nintendo Switch? Então, vamos aí dar uma olhada em como que foi este 2017, aliás, como que está sendo, né? Porque ainda tem mais algumas coisas para lançar. E o que a gente pode esperar deste console daqui em diante? Depois do fracasso de vendas do Wii U, a Nintendo chegou com os dois pés no peito do Nintendo Switch. Lançaram uma porrada de jogos esse ano. Tem até gente achando que eles queimaram cartucho demais agora em 2017 e que vai ficar pouca coisa para lançar em 2018. Mas não dá pra dizer que eles estavam errados nesta decisão de lançar tanto jogo assim em um ano só. Por quê? Porque realmente está funcionando, o Switch está vendendo pra caramba, está surpreendendo todo mundo, inclusive da Nintendo. Já tem a expectativa que dentro de um ano de vida do Switch, ele já vai conseguir passar a marca de 14 milhões de unidades vendidas do Wii U, o console passado. O que, pra um ano só, né? De vida de um console, definitivamente não é pouca coisa. E eles começaram logo no lançamento com este jogo aqui, o The Legend of Zelda Breath of the Wild, que realmente é um jogo de cair o queixo. Eu não sou fã da franquia Zelda, na verdade eu nunca tinha fechado um Zelda antes, tentei fechar, mas não consegui, acabei não me interessando. Mas esse jogo aqui realmente me pegou em cheio, não só pelo seu gameplay, mas eu gostei muito do estilo artístico do jogo, a ambientação dele e principalmente a história dos quatro guardiões e também as Divine Beasts, as lutas com os Divine Beasts, são coisas assim realmente fora de série. Então, muita gente está aí já apostando que o Zelda vai ser o eleito, na maioria das votações aí, como o jogo do ano de 2017 e eu também duvido muito que ele vai perder essa. Só que o Zelda não é exatamente um jogo exclusivo do Nintendo Switch, ele foi lançado também para o Wii U. Então, quem já tinha um Wii U, provavelmente continuou com o Wii U para jogar o Zelda. Ele tem um pouquinho de diferença no seu frame rate, na sua estabilidade, né? Mas o jogo está todo lá igualzinho, perfeitinho para você jogar. Mas quem for comprar um videogame novo agora, né? Por exemplo, não tinha o Wii U, com certeza não vai comprar um Wii U só para pegar o Zelda. Ele vai preferir pegar o Switch, que tem aí toda uma vida pela frente. Por essa razão, o SDK foi o primeiro System Seller do Nintendo Switch, ou seja, aquele jogo fantástico, incrível, que todo mundo quer de qualquer jeito jogar e eles até são capazes de comprar um videogame só para jogar ele. Na sequência, a Nintendo lançou alguns jogos que eram meio que remasterizações dos seus jogos antigos, como por exemplo, o Mario Kart 8 Deluxe, que ele é basicamente a mesma coisa que já tinha no Wii U também, é um port daquela versão, só que já vem com as DLCs e vem com um modo competitivo novo, um modo offline que, pelo que eu vi, o pessoal do Wii U não gostou muito dessa parte lá na versão anterior. Então, essa aqui já veio consertada, é a edição realmente definitiva deste jogo. O Mario Kart 8 vendeu pra caramba no Wii U, quase metade das pessoas que tinham um console compraram este jogo e o sucesso de venda se repetiu no Switch. Aqui em casa, essa aqui é a alegria das visitas. Chega a visita aqui, eles querem jogar Mario Kart 8. Então, assim, é sucesso garantido em qualquer festinha. O outro que recebeu uma versão Deluxe ou quase isso foi o Pokken, que ele ganhou a versão Pokken DX também, mesma coisa que tinha lá no Wii U, só colocaram alguns personagens a mais, eu acho que alguns modos de jogo também. Só que eu peguei esse jogo no Wii U, eu até achei legal o motor dele, mas não gostei do cuidado que eles tiveram, colocaram poucos personagens lá, não lançaram mais personagens depois e abandonaram o jogo diretamente pra colocar ele no Switch. Então, eu não fiquei interessado em pegar ele no lançamento e também não vi muita repercussão em cima deste jogo. Splatoon 2, apesar de ser uma sequência do Splatoon, também não trouxe tantas novidades assim. Ele manteve o mesmo motor do jogo anterior, o mesmo estilo de fases, o mesmo estilo de combate online. Entraram alguns modos novos, entraram algumas armas novas também, o que é bem interessante pra galera que tava bem sangue nos olhos, competindo no Splatoon. Que é uma fórmula muito bacana de jogo competitivo, jogo de tiro em terceira pessoa, que é interessante tanto para jogadores casuais quanto para jogadores hardcore. Ele abraça muito bem todos os níveis de jogadores. Só que pra quem jogou no Wii U e ficou satisfeito com ele, lá no Wii U mesmo, esse 2 não traz tantas novidades assim pra você querer pegar a sequência também. Agora, pro pessoal que tava competindo, tava querendo novidades, aí sim, foi um prato cheio. Fora também pra quem não jogou no Wii U, é um jogo legal pra pegar no Switch, sim. A Nintendo estreou também uma franquia nova que é o ARMS, um jogo de luta diferentão. Como a Nintendo sempre faz, né? Por exemplo, em vez de fazer um jogo de tiro, como todas as outras empresas, eles fizeram um jogo de tiro do jeito Nintendo de ser, que foi o Splatoon. Eles fizeram a mesma coisa com o jogo de luta. Em vez de fazer um Tekken, um Street Fighter, eles deram uma Nintendada no estilo e fizeram o ARMS, que você basicamente joga com um carinha, estilo bem cartoon, com braços que se esticam. E é um jogo de luta à distância de arena, que você pode jogar com os controles de movimento ou então com os botões. Eu joguei só o beta do ARMS e apesar de realmente ser um estilo bem diferente, não fiquei interessado em pegar o jogo completo. Eu vi depois a campanha, não fiquei tão interessado assim, então esse eu pulei. Não sei quem que pegou o ARMS e gostou. Sei que ele ficou com uma nota mediana lá no Metacritic, nas reviews em geral aí da galera também. Outro que estava sendo bem aguardado, mas ficou na linha do mais ou menos nas reviews depois que foi lançado, foi o Fire Emblem Warriors, que era a franquia Fire Emblem, famosa franquia de estratégia da Nintendo, só que no estilo Musou, ou seja, que é aquele hack and slash que você dá uma espatada e faz trocentos inimigos voando. Porém, esse daí não me surpreende, ter uma nota mais baixa, porque jogos da linha Musou não costumam ser tão famosos assim no ocidente, mas muita gente que pegou gostou pra caramba desse jogo sim. Uma surpresa bacana que a gente teve foi o Mario e o Rabbids, que foi um crossover entre os personagens do Mario com aqueles coelhinhos malucos da Ubisoft. Esse jogo foi produzido pela Ubisoft mesmo, usando os personagens da Nintendo, e eles misturaram isso daí fazendo um jogo de estratégia. Ficou super nonsense, um negócio bem zoadão mesmo, e ficou bem divertido aí pra quem curte jogos de estratégia. Mas não tem jeito, depois do Zelda, a sensação do ano mesmo está sendo o Super Mario Odyssey, que veio com uma proposta diferente dentro da franquia Mario. Que é o quê? Em vez de ele ter várias fases pequenas, com muitas missões diferentes para você pegar estrelas, como foram os últimos jogos 3D do Encanador, agora ele tem algumas poucas áreas gigantes, mini mapas de mundo aberto, onde você tem uma missão principal, um objetivo para fazer lá, mas também tem vários segredinhos, várias passagens secretas, algumas missões secundárias para você fazer muita exploração e muita interatividade com o cenário também, usando a jogabilidade do Mario que todo mundo já conhece. E principalmente a parte do Mario poder possuir algumas outras criaturas, alguns outros objetos no cenário com o seu chapéu, trouxe algumas novidades muito bacanas para esta fórmula que já era conhecida por outros jogos, como o Banjo-Kazooie e mais recentemente o Yooka-Lily. O jogo está sendo um baita do sucesso, está sendo o jogo mais bem avaliado da história, está arregaçando mesmo nas notas e a galera está toda super empolgada e super feliz também com este novo trabalho da Nintendo. Então para muita gente, só esses dois jogos, o Mario e o Zelda, já dão horas e horas de diversão suficiente para justificar a compra de um console desse, mas aí também, claro, vai depender muito do gosto de cada pessoa. E dia 1º de dezembro vamos ter mais um lançamento grande da Nintendo ainda, que é o Xenoblade Chronicles 2, franquia de RPG que está ganhando força a cada jogo novo que está lançando, e esse daí também está sendo muito aguardado pela galera. Então na parte de exclusivos, a Nintendo mandou muito bem neste ano de 2017, mas a gente sabe que não é só de exclusivos que se sustenta uma plataforma, tem os outros jogos multi, muitas franquias bacanas pra caramba que são de outras produtoras, que como é que está no Switch? Está chegando aí ou não? Realmente o Switch ficou de fora da maioria dos grandes lançamentos de third party que tiveram aí durante o ano, só que ele teve um diferencial bacana que foram nos jogos Indies. As produtoras Indies estavam comemorando que seus jogos estavam vendendo muito mais no Switch do que em outras plataformas, PS4 e Xbox One. E fora isso daí, todo esse incentivo para os Indies começou a ter um lance legal, que alguns jogos que antes estavam sendo lançados para outras plataformas, somente em mídia digital estão ganhando versões físicas para o Nintendo Switch, como este aqui, o The Bind of Isaac, o Afterbirth Plus, que saiu aqui com a fitinha e ainda mais, coisa que nem os outros jogos do Switch tem, que é o que? Manual, todo detalhado, coloridão, bonitão pra caramba, e adesivinhos fofos para você colecionar ou colar. E não só, né? Esse aqui é o que eu tenho, só que tiveram vários outros jogos aí que são muito cultuados pela galera que receberam versão física para o Switch. Pô, foi bacana pra caramba, pra quem gosta de colecionar, pra quem é fã de um jogo desse tipo, você ter a mídiazinha lá guardada. Eu mesmo, apesar de já ter Sonic Mania no Switch, Sonic Mania no PS4, se sair o Sonic Mania em mídia física pro Switch, eu compro, com certeza, porque é legal aí guardar uma coisa desse tipo. Fora que a sorte do Switch, com esse lance aí dos third party, pode mudar, porque além do Skyrim, né, que era um jogo bacaninha, que já estava prometido pro console, a Bethesda garantiu que vamos ter versão também para o videogame do Doom e do Wolfenstein 2, que são dois jogos bem robustos e que vão, assim, na contramão de toda a proposta que o Switch tem com os seus exclusivos. Ou seja, são jogos com ação pesada, gráficos mais realísticos, bastante violência e tudo mais. Pelo que a gente sabe, os jogos vão ter um downgrade sim para caber na plataforma, isso daí já era esperado, porque tem toda uma diferença de hardware do Switch, que é um console híbrido, né, que você pode jogar ele como portátil também para um console de mesa, ou principalmente, né, pior ainda, para um PC, mas ainda assim vão ser versões funcionais e jogáveis para a plataforma. Inclusive, eu fiz um vídeo explicando sobre essa questão aí do que é um port, o que determina se um videogame vai receber um port ou não. Eu vou deixar o link aí na descrição, foi o game debate passado, assista também que acrescenta muita coisa para essa discussão aí. Principalmente nisso daí mesmo, que o que vai depender de outras produtoras colocar mais jogos third party no Switch ou não, vai ser exatamente o sucesso do Doom e do Rofenstein 2 neste videogamezinho aqui. Se esses dois jogos bombarem e se as vendas do Switch continuarem subindo nessa velocidade, provavelmente, tudo quanto é outra produtora vai começar a voltar os olhos para o Switch e querer colocar seus jogos aí também. Mas beleza, 2017 Nintendo chegou arregaçando, mas como que vai ser para 2018? O que é que eles vão ter aí para lançar? Então, né, realmente, eles colocaram muita coisa fera em 2017 e para 2018 a gente não tem grandes promessas ainda, não temos muitas coisas fortes anunciadas. Isso não quer dizer que durante o ano eles não possam anunciar alguma coisa nova e lançar durante 2018 mesmo. Eu tenho uma forte suspeita, um forte palpite aí de que eles vão lançar sim Super Smash Bros e o Mario Maker para o Nintendo Switch ainda em 2018, no mesmo esquema que eles fizeram lá com o Mario Kart Deluxe e o Pokém DX, ou seja, pegar o mesmo jogo que tinha lá no Wii U e só dar aquela recalchutada, colocar as DLCs, colocar isso e aquilo lá para lançar ele de novo no Nintendo Switch. Ou seja, não exatamente jogos novos, mas uma maravilha aí para quem não teve o Wii U para jogá-los. Tem o rumor que Bayonetta 1 e 2 também vai sair, vamos ver se rola mesmo. De jogo novo da Nintendo que já está garantido, temos aí um jogo do Yoshi e um jogo do Kirby, que são franquias de plataforma também bem conhecidas dos videogames da Nintendo, já tem o seu público aí, é um tipo de jogo bem específico de plataforma, vamos ver. E normalmente eles agradam, mas ficam assim, não são aqueles lançamentos épicos, mas quem compra costuma gostar. E os grandes destaques de 2018 que a gente pode esperar para o Nintendo Switch, com certeza vão ser o Shin Megami Tensei 5, que é uma franquia que não é tão popular assim, tão famosa no ocidente, tem assim, os seus fãs e tal, mas não se compara a outras franquias. Só que na Ásia, essa franquia é tão popular quanto o Dragon Quest, Pokémon e Zelda, mais ou menos assim. E ele vai sair exclusivamente para o Switch, pelo menos por enquanto, não sei se mais tarde eles vão colocar em outra plataforma. Mas assim, quantos Shin Megami Tensei 5 saiu, você pode ter certeza que as vendas do Switch vão lá para as alturas. E também temos um novo Pokémon que está sendo produzido. O pessoal não falou muita coisa ainda de como que vai ser esse Pokémon, se ele vai ser um spin-off, vai trazer uma nova aventura, como é normalmente nos jogos de Pokémon, nos consoles de mesa, ou se ele vai ser um jogo da série principal do Pokémon. Se ele for, né, um jogo da série principal do Pokémon, também vocês podem saber que vai vender para caramba. esse Pokémon ainda não tem nenhuma janela de lançamento determinada, mas provavelmente vai sair em 2018 sim. Agora, o outro grande lançamento da Nintendo que é o maior anúncio, a maior promessa que o console tem, que é o Metroid Prime 4, esse vocês podem ter certeza que não sai em 2018. Essa série sempre teve muitos atrasos, eles sempre demoraram muito para produzir e com certeza vai ficar para 2019 ou ainda para frente. Quando o Switch foi lançado, a maior preocupação do pessoal que estava em dúvida, né, será que eu compro ele ou não, é que ele fosse um fracasso de vendas igual o Wii U e que a Nintendo abandonasse ele prematuramente sem lançar muitos jogos e sem fazer o investimento da galera valer a pena. Mas isso daí, pelo menos, né, fracasso, a gente já sabe que ele não vai ser. Ele está sendo sim um sucesso de vendas, está vendendo rápido pra caramba, passou um tempão aí esgotado no Japão, teve até filas para comprar e tudo mais e temos uma projeção razoável também para o ano que vem. Ele não tem aí tantos lançamentos bombásticos como foi deste ano, com Mario e Zelda num ano só, mas provavelmente ele vai continuar neste ritmo de crescimento sim em 2018. Fora isso, ele está atraindo bastante esses produtores índios, jogos índios de peso, além da galera que curte RPG e jogos de estratégia, que é exatamente o público que ainda estava no PlayStation Vita. Para quem não sabe, o PlayStation Vita continua recebendo jogos dessa linha, RPG, visual móvel e tudo mais e provavelmente o Switch vai engolir este público de vez, eliminando, colocando o Vita definitivamente em sono eterno e se firmando como uma plataforma viável para este tipo de conteúdo também. A parte que está incerta ainda é quanto aos multi-plataforma, para quem curte franquias como Call of Duty, GTA, Red Dead Redemption e várias e várias outras aí, esse tipo de jogo ainda não está entrando no Switch, mas pode ser que no futuro próximo a gente comece a receber algumas coisas para ele sim. Mas quanto à durabilidade do console, os problemas que ele pode dar e tudo mais, até agora a gente não teve nenhum defeito grande ainda com o Switch. Apareceram algumas coisas menores lá no comecinho, no lançamento dele, nos primeiros lotes, eu vou deixar o link deste vídeo aí na descrição que eu fiz comentando sobre isso. Deste vídeo e também do review do aparelho em geral para você ver como que ele está, tá certo? A única coisa que eu dou o conselho é para que vocês fujam do primeiro lote do Switch porque o Joy-Con esquerdo ele dava problema de sincronia aqui com o videogame. Isso daí foi arrumado nos outros lotes. Se você pegar um lote novo aí ele vai estar arrumado e você não vai ter problema nenhum com isso, mas nos primeiros esse controle especificamente pode dar problema de sincronia. Então é isso aí que a gente tem do Switch até agora e o que a gente pode esperar dele no futuro próximo. Previsões realistas sem viagem na maionese nem nada. O que a gente já tem esperando que já está para chegar aí para a gente. Vale a pena ou não vale pegar Switch? Quem vai responder isso não sou eu. Cabe a você agora pegar essas informações e analisar se para você está valendo a pena ou não pegar um Switch. E se você já pegou um Switch comente aí para nós valeu a pena pegar ele ou não. Responda aí nos comentários e responda na enquete aí em cima que eu estou deixando no card para vocês. Beleza? Deixa lá o comentário para nós então. Clique no gostei e compartilhe o vídeo com os seus amigos principalmente se alguém está pensando está valendo o que o Switch está de bom ou não. passe para ele lá no grupo que você participa de games compartilhe este vídeo com a galera e se esta é a primeira vez que você está por aqui inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui nos vemos no próximo vídeo. Falou!